Aí, tá eu e o Micael aqui na cachoeira, ó. Foda! Tamo de folga, curtindo aqui a nossa folga. Já que a gente trabalha dois por trinta e seis, vamos descansar e curtir uma cachoeira. Tá mesmo, cara. Deixa eu lançar mais aqui, ó. A imagem desse que eu sei lá é bom, então. Dá um joia aí, Micael! Parece aí!